da Landis Academy, pessoal da Landis Agência Web, mais uma live de toda terça-feira às 11 horas e hoje a gente vai falar sobre como fazer marketing para o seu nicho de mercado. Hoje estou com um convidado aqui que é o Willi Gerber, nós vamos falar um pouco sobre como é que foi o processo dentro da empresa deles, ele é nosso cliente, nós vamos falar um pouco como é que foi o processo para uma espécie de setup dentro da empresa dele do marketing digital. A gente vai esperar agora um pouco o pessoal ir entrando aí, dando ok, falando com a gente, comentando se está tudo ok, é o áudio, a transmissão aí, com certeza a gente está hoje aqui com a Imagem TV, mais uma parceria aí de sucesso da Landis Agência Web, que está sendo transmitida em HD aí para o pessoal e depois a gente vai estar também no YouTube e em todos os outros canais. Para você que está se ligando agora, a gente tem sempre aquele link que a gente passa toda semana. Ah, eu quero receber, Felipe, eu quero ser avisado também, além do Facebook, aqui me dá a notificação, eu quero ser avisado também no meu e-mail. Todos os ao vivo que a gente fazia, a gente manda um recado, um e-mail para vocês, tá? Então, acessem a página aí, páginas.landisagênciaweb, o pessoal já está colocando o link aí na descrição, também vai estar na descrição para você que está vendo no YouTube, bate-papo ao vivo, né? Páginas.landisagênciaweb.com.br barra bate-papo ao vivo. Por enquanto, a gente vai aguardar o pessoal ir entrando aí, para que a gente comece o nosso webinar, beleza? Para você que tem alguma dúvida sobre marketing digital, a gente também vai deixar livre você comentar aí, deixar sua dúvida, tanto no YouTube, no Facebook ou em qualquer lugar que está sendo divulgado aqui, beleza? Vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver que o pessoal já está entrando aqui. Pessoal que puder compartilhar também para ajudar aí, se inscrever no nosso canal, pode ir entrando também. Já abri aqui, está rodando então, estamos ao vivo, pessoal. Beleza, eu já estou... Meu nome, como sempre, é Felipe Arruda, a gente está ao vivo aqui do Orion Park, eu estou com um convidado hoje aqui, que é o Vili Gerber, que é o consultor estratégico da Loud Home. Vili, seja bem-vindo ao nosso programa de toda terça-feira. Eu peço que você se apresente um pouco, fale do Vili Gerber e também fale da Loud Home aí para a gente. Bom dia, bom dia, Felipe. Eu sou graduando de engenharia de produção civil, me formo esse ano. Dentro da universidade, a gente tem dois focos, civil e a parte de produção. Sempre gostei mais da parte de produção, então acabo caindo um pouco mais na parte estratégica, de processos. Dentro da faculdade, eu me envolvi dentro de uma empresa júnior, então parte de consultoria, parte de projetos, sempre foi alguma coisa que eu me interessei bastante. Desolvi alguns projetos da parte mais processual, dentro da empresa júnior, e sempre tentando tocar alguma consultoria, algum projeto em paralelo. Hoje tem uma em andamento e a Loud Home sempre foi, digamos, um laboratório, né? Empresa de meus pais. E, desde Calouro, sempre tentei modificar algumas coisas. Aquele negócio, né? Daí da conflito de gerações, conflito de ideias, que é alguma coisa natural, eu acho, né? Eu acho que muita gente vai se identificar com o que a gente vai falar hoje aqui também, né? Pode ser. E foi um processo que foi acontecendo naturalmente, assim, né? Fui ganhando abertura aos poucos, foi uma coisa interessante que aconteceu lá. Então, desde 2012, a gente está tentando modificar algumas coisas, estruturando mais a empresa, a parte interna de processos. Então, é um projeto bem interessante, assim, bem legal. Bacana. Sobre um pouco sobre a Loud Home, o que vocês fazem, qual que é o nicho de mercado de vocês, o que vocês atuam, aonde vocês atuam, qual o mercado de vocês pode dar uma... É, a Loud Home é uma empresa de imóveis, decoração e iluminação, né? A gente está no mercado desde 94, aqui em Lages. Nem sempre foi com imóveis e decoração, mas faz um bom tempo já que a gente está. E... A gente começou com material de construção, hoje a gente está mais nessa parte decorativa, artigos mais... Tanto de luxo, quanto... Enfim, qualidade, na verdade, né? Todos de qualidade. Com garantia, com... Enfim, a gente sempre procura fornecedores e parcerias que tragam mais qualidade para o negócio, né? Show de bola. Bacana, pessoal. Para você que está se ligando agora, a gente está aqui ao vivo do LANDES Academy, aqui na página da LANDES, e também ao vivo pela Imagem TV. Para você que quer se ligar sempre e está sempre recebendo essas novidades. Por favor, se inscreva, clique no bate-papo ao vivo ali, deixe o seu e-mail e seu nome. A gente vai estar mandando sempre para você ali as novidades que... Que tem qualquer o tema de cada semana. Cada semana a gente tem um tema diferente. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, que é o nosso cliente da Loud Home. Beleza? Então vamos começar. Vili, vou te fazer uma pergunta, cara. A gente falou ali que a tua empresa é uma empresa familiar, né? A empresa de vocês, como é que foi você colocar essa mentalidade mais jovem, esse planejamento estratégico, como é que foi para você implementar lá, para você fazer com que viesse o marketing digital, para que viesse tudo? Vamos desencadear lá desde o começo. Como é que foi isso? É, é o que eu te falei, é um negócio longo, né? Então, desde 2012 a gente está se estruturando, a gente está amadurecendo os processos internos. Mas tudo começou com um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele te dá um posicionamento, um propósito de mercado, né? Como que eu vou me posicionar para o meu cliente? Por que a empresa existe? Por que a gente existe? O que a gente entrega para o cliente que agregue valor para ele, que de fato tem algum valor para esse cliente, sabe? Então, tudo começa por aí. Estabelecer missão, visão, valores, objetivos, metas, indicadores, que é a parte mais operacional, né? Quando você consegue traduzir esse planejamento estratégico mais para a parte operacional. Aí compartilhar isso com clientes, com os próprios colaboradores, com a própria equipe e executar, né? Então, isso é um ciclo, acaba se tornando um ciclo, né? Dentro da Loud, a gente fez todo um processo de estruturação interna. Então, a gente teve um estudo muito grande dos nossos processos internos. A gente mapeou todos os processos, tentando sempre cortar processos, identificar o que era processo estratégico mesmo para a gente manter internamente, ou processo que a gente deveria terceirizar. E também, claro, alinhado com o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico da Loud, a gente começou do básico, a gente fez um modelo de negócio, um canvas, né? Um canvas. O Miller, se puder colocar na tela aí para a gente como é que é um canvas aí, até então para nós já identificar. Pessoal, vocês estão vendo aí na tela um canvas, para quem não conhece, né? O Willi vai explicar um pouco aí o que eles fizeram dentro da Loud para entender um pouco mais sobre a própria empresa deles. É, o canvas, ele permite montar um modelo de negócio. Então, a gente já tinha um modelo de negócio, a gente já estava consolidado no mercado, mas a gente resolveu montar um modelo de negócio de fato, né? Isso permitiu que a gente, primeiro de tudo no canvas, identificar quem é o nosso segmento de cliente, então quem a gente vai atender, qual é o nosso público-alvo e a partir disso você monta um o quê, né? Que é a resposta, a pergunta que está ali. Então, o que eu vou entregar para esse meu cliente? Qualquer proposta de valor, né? O que de valor eu vou entregar para esse meu cliente? E isso é um questionamento que parece trivial, mas é muito importante para a empresa se fazer o que eu entrego de valor para o meu cliente? E aí você começa a buscar isso. E depois você tem que pensar em toda a parte de relacionamento com esse cliente, né? Então, como que eu vou me relacionar e quais canais eu vou utilizar para me relacionar com esse cliente? E então, a partir disso a gente começou a querer se inserir um pouco mais dentro das mídias digitais, fazer mais marketing, se inserir mais dentro desse público-alvo, né? Então, a gente utilizou também algumas estratégias erradas durante esse tempo. A gente erra muito, né? É normal, né? Faz parte do processo de amadurecimento, né? Aham. E, enfim, a partir do momento que você monta essa primeira estrutura, você vai para o segundo ponto do quadro, que é como. Então, ali no como, é como você vai operacionalizar todo o teu modelo de negócio anterior. Então, como que eu vou... O que eu vou entregar para esse meu cliente? Como que eu vou entregar isso para esse meu cliente? Eu vou estabelecer meus processos-chave, então, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer isso. Eu vou estabelecer os meus recursos-chave, o que eu preciso ter interno ou externo, terceirizado, para eu conseguir atingir essa minha proposta de valor, né? Aí, claro, parcerias-chave, porque ninguém anda sozinho, né? Perfeito, perfeito. E depois toda a estrutura de custos, né? Então, quanto eu vou receber, quanto isso vai me onerar. Então, você monta toda a estrutura de ganhos e custos em cima disso, né? Perfeito. Não, bacana, viu? Miller, se puder voltar aqui para nós agora. Pessoal, para você que está chegando agora, a gente mostrou um pouco e falamos um pouco sobre o Canvas. Até a gente teve uma live, se eu não me engano, foi a terceira live que a gente fez. A gente falou sobre o planejamento estratégico, a gente entrou bem a fundo do planejamento estratégico, o que tem que fazer. E até a gente tem um material aí, Greg, que você pode baixar para entender um pouco mais sobre como é que funciona o planejamento estratégico. O pessoal vai deixar o link dele também, que é como fazer o planejamento estratégico através do Metaplan também. Vai entrar aí dentro o Canvas também. E tudo que a gente utilizou e que a gente entrou bem a fundo lá dentro dessa live, beleza? Vili, você falou ali antes em estruturação interna, né? Vocês tiveram que fazer uma estruturação interna. O que você teve que pegar de dados aí da empresa? Você teve que coletar? O que você teve que realmente dar essa estrutura? O que você teve que coletar? Dados? O que você teve que fazer? Primeiro de tudo é dados, né? Sem dados, você não consegue tomar nenhuma decisão mais estratégica, né? Certo. Então, a primeira parte foi coleta de dados. A gente montou um histórico da loja, né? Então, pegamos nota fiscal por nota fiscal, digitalizamos todas as notas fiscais e criamos um histórico anual, mensal, de vendas, de receitas, de resultado operacional, né? E isso permitiu que a gente analisasse muita coisa, entendesse melhor esse nosso cliente, né? Então, a gente conseguiu se posicionar melhor para o nosso cliente a partir disso. É, só uma dúvida. Isso antes não existia. Existia? Como é que era? A gente existia na parte dos sistemas, né? ERP, acho que todas as empresas devem ter. Só que se tu não pega aquilo para analisar, para encaixar de uma forma mais analítica, os dados ficam perdidos, né? Eles não falem de nada, né? São métricas de vaidade, que a gente chama, né? Ah, eu tenho mil vendas, e aí? Mil vendas, o que você está fazendo com essas mil vendas? Deu resultado, não deu? É, exatamente. As pessoas não sabem nem o faturamento que estão tendo em cada venda, né? Sim. Beleza. Então, a primeira parte foi essa mesmo, né? E isso permitiu a gente entender a sazonalidade do nosso negócio, quando vende mais, quando vende menos, como se posicionar de acordo com isso. Então, dados. Dados é o básico, né? E na prática, o que isso resultou? Depois de tudo isso que você coletou, o que resultou para a Laude? Qual foi a grande diferença depois de tudo isso? É, na prática, de nada adianta fazer um planejamento estratégico, levantar dados, tu não operacionalizar isso, né? E para operacionalizar, são objetivos, metas, indicadores. Então, a gente trouxe para a prática metas internas, mais relacionadas a vendas, a gente optou por fazer poucas metas, e metas plausíveis serem atingidas, para que a gente consiga... Porque de nada adianta tu jogar lá em cima e não conseguir atingir aquele objetivo, né? Perfeito. Não adianta mesmo. Então, hoje a gente tem metas de valor vendido, ticket médio, taxa de conversão, que são metas que a gente entendeu como metas básicas para a gente se inserir e a gente ter um posicionamento de mercado, né? A gente está estudando outras metas hoje, mas focadas na parte interna. E do mapeamento de processo que a gente fez, a gente criou um sistema de gestão, a gente criou um sistema de gestão interno. Próprio daí vocês fizeram um quadro de gestão, isso? Isso, a gente montou um quadro de gestão para... Porque a gente entendeu que na nossa proposta de valor, a gente não deveria ter atraso para o nosso cliente. Tipo, o nosso cliente tem que comprar com a gente e ser blindado de todos os problemas internos, né? Toda empresa tem problema interno e você não pode externalizar isso. Então, dentro desse quadro a gente conseguiu gerenciar pedidos, gerenciar entregas. Ficou uma coisa bem bacana, assim, bem legal. Show. Bacana. Para você que está se ligando agora, a gente está aqui diretamente do Facebook da Landes, aqui também ao vivo na Imagem TV. A gente está falando hoje como fazer marketing para o seu nicho de mercado. Ah, a gente está falando sobre planejamento estratégico? Sim, marketing é muito disso, planejamento estratégico. De nada adianta você começar, a pessoa vai fazer marketing do nada, simplesmente eu vou fazer marketing, vou começar a rede social, vou começar a mandar e-mail para todo mundo, se você não tem uma estruturação interna. Se você não sabe como é que está a tua empresa, não sabe o teu nicho de mercado, se você não tem isso definido, se você não sabe quem você quer atingir, se você não tem uma proposta de valor, tudo aquilo que a gente viu no Canvas, né? Então, Vili, a gente estava falando ali, e como é que vocês vieram para o marketing? Por que vocês decidiram vir para o marketing? Eu lembro que a gente estava mostrando ali o quadro do Canvas, você disse que entrou ali na parte de canais, entraria o marketing, é isso? É mais ou menos isso? É, toda a parte de relacionamento com clientes, como eu vou me relacionar e quais canais eu vou utilizar para me relacionar com esse cliente. E você fez uma comparação de como era antes, o que vem depois, como era antes isso? O que vocês faziam antes de fazer um planejamento? Antes a gente optava muito por mídias tradicionais, né? Inversão em televisão, rádio, jornais, outdoor. São meios que têm a sua eficiência, têm o seu mérito, mas são meios caros de você conseguir montar uma campanha, você conseguir montar uma estratégia de marketing de fato. Então, o que a gente fazia mais era coisas pingadas, assim, porque não tinha muito essa parte mais estratégica do marketing dentro do negócio, né? Por exemplo, lá, do nada, tem a sacionalidade que vocês identificaram, aí em dezembro vende muito, porque é Natal e, enfim, digamos assim, estou dando um exemplo, né? Que no comércio, às vezes, no dezembro vende bastante. Ah, vamos fazer um outdoor aí para mostrar, para exteriorizar, mas vocês não tinham nada estratégico em relação a isso? Bem no início, a gente não tinha essa análise estratégica em cima. Aí foi amadurecendo, né? Que é um processo longo. Como eu falei, desde 2012 a gente está se estruturando. Então, são sete anos fazendo essa estruturação interna, né? Então, foi um processo realmente longo. Todo esse amadurecimento, perceber que tal campanha não deu certo, ou para a gente entender também que isso que a gente estava fazendo, a gente não estava, de fato, fortalecendo a marca, a gente não estava fortalecendo a loja. É um processo mais lento, mais demorado. Só que se você não fizer e você não conseguir coletar dados disso, você nunca vai parar para perceber que aquilo ali, de fato, não é uma estratégia adequada. Então, você consegue mensurar quem é que está vindo, o que está acontecendo, né? Claro, isso foi uma coisa que aconteceu internamente, né? Às vezes, para a gente, funcionou para a Laude. Às vezes, outros gente de mercado, alguma coisa assim, seja um pouco diferente. Mas acredito que seja muito próximo disso que... Há várias outras empresas que a gente tem aí no mercado, né? Pessoal, para você que está se ligando, a gente está ao vivo aqui na Imagem TV e também no Facebook da LANDES. A gente está com o LANDES Academy. Hoje, estamos entrevistando um dos clientes da LANDES, que é o pessoal da Laude Home, aqui com o Vili Gerber, que é consultor estratégico lá dentro. Para você que está se ligando agora e quer saber, quer receber, ah, estou gostando da live, entra ali, se inscreve, se inscreve no nosso canal do YouTube ou também ali pela nossa landing page ali que tem, que você vai poder receber direto no seu e-mail as novidades, quando que vai ter, o que é o próximo tema, esse tema me interessa, eu quero ver. E aí você já grava na tua agenda, beleza? Vili, você falou então do marketing, vocês faziam esse marketing mais tradicional, né? No começo. Como é que foi para implementar isso, cara? Porque você disse que é uma empresa familiar, uma estrutura mais familiar. A cabeça era um pouco mais fechada para esse marketing novo? Como é que era isso tudo? Como é que foi no começo para vocês implementarem isso? É, é aquele, como eu falei antes, é aquele choque de geração, né? A gente entra querendo mudar tudo e vem a geração anterior, com o pé no chão, o que faz parte, né? É um processo bom que aconteça. Porque vem ideias novas, vem a realidade, vem a prática. Então, você conseguir casar isso, você conseguir discutir essas ideias e chegar num consenso com tudo isso é muito proveitoso para a empresa, né? Então, como eu falei, a gente tinha vários anos de mercado já inserido dentro de lajes. Tinha bastante gente que conhecia vocês já, né? Sim, sim. Antes, não sei se o pessoal lembra, mas o nome da loja era... Começou com Gerber Gerber, foi para Open Gerber e hoje é Loud Home, né? Então, foram várias tentativas de melhoria dentro da empresa para a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Então... E passou por várias reformas também, vale lembrar, né? A gente sempre brinca que... Até a gente pegou uma foto do Google, né? De alguns tempos atrás, né? Até mandei para eles ainda. Para você que ainda não conhece a Loud, que é difícil porque é uma loja muito bonita, não é puxa-saco, mas é uma loja muito bonita, é uma loja que fica na esquina ali da... Qual que é a... Da Belisario Ramos, né? Isso. Que é a da Cará ali, então. É uma loja bem espelhada, que tem uma grande fachada ali, é bem bacana a loja. Se você ainda não conhece, não é que ele fosse propaganda, mas é uma baita loja, tem muita coisa lá dentro, bem bacana, que vocês podem estar olhando. Tá, beleza. Então, ali já passou por vários nomes aqui, deixa eu pegar minha pauta aqui para não fugir de onde é que eu estava. É... E vocês identificaram ali no... Qual que era o público-alvo de vocês? Como é que foi ali depois para vocês virem para o marketing digital? Como é que foi essa transformação? É, foi... Foi acontecendo, né? A gente... Nosso primeiro planejamento estratégico, a gente decidiu que a gente ia se inserir nas mídias, né? Nas mídias digitais. E foram várias tentativas. A gente tentou fazer interno, a gente tentou montar um site interno, blog interno, Facebook. Aham. E... Isso... É... Teve seus ganhos, né? Mas a gente nunca... Não conseguia, de fato, estabelecer uma... Uma estratégia, alguma coisa mais focada, né? Porque o tempo passa, a ideia cai, daqui a pouco retoma, então fica aqueles ciclos... Eu acho que muita gente passa por isso internamente. Tem, às vezes, você acessa aqueles... É que nem você acessar aqueles blogs, né? Que do nada, tipo assim, a última notícia de três meses atrás. É porque, às vezes, a pessoa não tem um certo engajamento e acaba desistindo da ideia. Só que... Eu acho que o marketing é... Não acho, tenho certeza, que ele é uma espécie de continuidade, né? Você tem que dar uma continuidade, tem que dar sempre a... Ter a... Repetir sempre o que você está fazendo e continuar, né? Eu acho que é isso que... Às vezes acaba perdendo, que nem o Atos falou, que falava um palavrão. Acaba perdendo tesão porque você não vê o... Resultado. O resultado em si, né? Porque, às vezes, não sabe mensurar, ou, às vezes, não é especialista nisso, né? Sim, é. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, né? Que a gente não é especialista em marketing. Então, ao invés da gente tornar interno todos esses processos de marketing, a gente decidiu terceirizar. A gente viu que, estrategicamente, seria melhor a gente terceirizar essa parte de marketing, né? Então, a gente procurou a Landis, a gente fechou essa parceria, né? E, como o Felipe estava falando, não adianta querer resultado de um dia para o outro, né? Isso é uma coisa gradual que vai acontecendo, vai tracionando. Tem que ter um tempo, né? Nada é tão dinâmico assim. Embora as empresas, elas tenham que se tornar mais dinâmicas, mas existe esse processo de amadurecimento e isso é normal, é saudável que aconteça. Exatamente. Até isso eu dou um exemplo. Às vezes, quando a gente vai agora à visita de algum novo cliente, alguma coisa, ah, como é que é o resultado, né? Eles perguntam, ah, é do dia para a noite, como é que é? Em três meses está me dando resultado? A gente fala, não, quando você abriu a tua empresa, como é que foi? Ela te deu lucro, lucro líquido, né? Do dia para a noite? Foi assim? Se foi assim, pô, deve ser um baita negócio, porque normalmente tem empresas que dão dois anos, cinco anos para começar a dar lucro de verdade, né? Para você começar a tirar dinheiro dela. Então, antes disso, tem muito investimento em cima, né? Sim, sim. E isso é mais ou menos que a gente compara junto com o marketing, né? Porque hoje a gente está em torno de dois anos acho que de contrato com a Laude, né? E hoje a gente está começando a, já começou a, como é que eu vou dizer, começamos a ter lucro, começamos a ter um ROI, né? Significativo, é, resultados significativos. Aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa importante que foi uma das coisas bem legais que a gente teve que fazer ali que foi diferenciar o público-alvo de vocês de personas, né? Ah, sim. É, foi uma coisa que teve que acontecer na verdade, né? Exatamente. Aconteceu naturalmente, né? Vocês trouxeram essa estratégia para a gente, mas foi, era uma coisa que a gente nem sabia que era tão, tão essencial, né? Uma coisa é você entender o teu público-alvo, você ter o teu público-alvo na cabeça, atender tal segmento de mercado, ah, tais clientes, e outra coisa é você criar uma persona em cima desses clientes, né? É você entender de fato quem é aquele cliente, é você traçar um perfil daquele cliente. Ah, é um cliente mais, é um cliente mais novo, um cliente de tal faixa etária, é você entender quem é aquele cliente e você cria até uma empatia com aquele cliente. Exato. Tem as personas ali, a gente fala delas no alimento estratégico, no planejamento estratégico, como se fossem pessoas conhecidas, que isso faz toda a diferença para você entender, até internamente teve, a gente modificou um pouco o nosso processo de compras, por conta disso, a gente entendeu um pouco melhor o nosso cliente, né? e entre a gente melhorou muito a parte de retrabalho, diminuiu bastante, a gente conseguiu se entender melhor, né? Exatamente, até porque a gente foi cada vez mais, a gente se alinhou, ali eu estou até dando conferida aqui para ver o pessoal online ali, pessoal, para quem quiser, tiver alguma dúvida, ah, não sei o que é a persona, não acompanhei as outras lives, não tenho nem ideia do que é a persona, pergunta ali, pode deixar a tua pergunta, a gente está aqui para isso, para responder perguntas também, né? Estamos aí para isso, ah, não tenho nem ideia como é que eu crio uma persona, o que eu faço, só deixar o comentário ali que a gente responde, e foi uma coisa bem interessante, então, que a gente fez mesmo, porque até quando a gente foi fazer o planejamento, né? A gente começa, vamos fazer uma postagem, vamos direcionar esse e-mail para quem, né? A gente brinca até, vamos falar com a Esther, né? Uma das nossas personas, né? Eu tenho toda de cabeça com essa coisa aqui, a Esther, a Júlia e o, o Bruno? Ah, é que é difícil, né, cara? Tem muito cliente lembrar da pessoa de todo mundo, eu lembro da Esther porque é o nome mais sofisticado, assim, mas cada um, então, só para vocês entenderem, a gente tem, cada um tem um, um perfil em si, a gente desenha essas personas exatamente com as afinidades dela, o que que ela faz, o que que ela tem, às vezes ela tem medo de preço, né? A gente tem que colocar isso, se ela tem, ah, o preço assusta ela, ela tem mais sensibilidade a preço, então a gente vai ter que fazer uma campanha, alguma coisa que não mostre o preço para a gente talvez mostrar no final e vender o encanto de tudo aquilo ali para ela, ou pessoas que vão direto no preço, a gente tem que saber se a gente tem que se comunicar com esse tipo de gente também, então, tudo isso a gente foi alinhando, E tudo isso a gente alinha até hoje, porque as personas é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não é uma coisa que vai ficar para sempre, talvez ela mude, talvez a gente sempre vai alterando uma coisinha em cima delas, né? É, o mercado é muito dinâmico, as próprias personas mudam de opiniões, de gostos, isso acaba acontecendo, tem que se alinhando e entendendo o mercado, né? Perfeitamente, é isso aí. Para você que está se ligando aí, a gente está ao vivo no Facebook da Lantz, a gente está falando aqui sobre como fazer marketing para o seu nicho de mercado, beleza? A gente falou, já deixo sempre o link ali, já falei bastante sobre o link, não vou falar mais, senão o pessoal vai ficar, o cara só quer que acesse o link que ele pode acessar, então, beleza? A gente tem um e-book também para você que quer entender, quer entender um pouco mais sobre inbound marketing, a gente tem um pouco, um e-book que a gente está enviando para vocês aí, um e-book totalmente gratuito que vocês podem se inscrever para baixar ele, que explica um pouco sobre persona, sobre inbound marketing, sobre marketing de conteúdo, o que é a diferença de cada um. Vili, uma pergunta, vocês conheciam o inbound marketing antes de começar a trabalhar com a Lantz? Não, a gente, conhecimento básico de marketing, acho que isso, todo mundo acha que sabe marketing, mas na verdade, todo mundo tem o básico do básico de marketing. É que marketing é muito grande, né, cara? O marketing, às vezes a gente fala, ele está alinhado junto com, ele é alinhado junto com a parte da diretoria da empresa, ele é uma assistência junto com a empresa. É como a gente viu no Canvas antes, toda parte de, a gente tem dois blocos do Canvas diretamente relacionados com o marketing, né, da parte ali do para quem, dois blocos ali são essenciais para o relacionamento com o cliente, esses dois blocos, então, e até o entendimento de segmento de clientes, né, o marketing está inserido, traz métricas para a gente sobre isso, né, então, isso é, o marketing, ele é totalmente estratégico, ele tem que ser colocado como uma coisa muito estratégica dentro do negócio. Perfeitamente, isso aí. Então, para você que não conhece o que é inbound marketing, é toda a parte de atração, a gente faz o que? Não é, ah, o pessoal às vezes vem me perguntar, Felipe, vocês fazem rede social? Eu falo, não, rede social não, a gente faz muito mais do que isso. Rede social é só uma parte do inbound marketing, a gente trabalha também com e-mails, o blog, porque não adianta você só jogar lá um conteúdo numa rede social e achar que as pessoas vão, ah, beleza, eu converti uma pessoa lá, mas depois que eu converti, que eu vendi para essa pessoa, você tem que se relacionar com essa pessoa. Então, é o que acontece, por exemplo, assim, acontece até no Allaud, que por exemplo, a pessoa comprou uma vez com a Allaud, ela está, se inscreveu, ela é um lead da Allaud, a gente vai se relacionar com ela, a gente começa a mandar news para ter essa atração, para ter essa retenção do cliente, para a gente trabalhar em cima dele, propriamente dito. Agora, eu queria perguntar para ti, é uma pergunta que eu sei responder, mas qual que é a participação da Allaud em cima das nossas campanhas de marketing? Como é que você avalia isso? O que a gente faz lá? Eu quero que você explique para o pessoal aí. É uma parceria, então tem que funcionar dessa forma, então vocês têm a demanda de vocês, a gente tem a nossa e a gente tem que se alinhar e fazer isso acontecer. Então, a gente tem toda uma, teve toda uma parte bem no início de alinhamento de imagens, de alinhamento de texto, e isso é natural, é uma coisa que é natural esse alinhamento e demorou um tempo até a gente se entender. Porque demora, porque às vezes é o que a gente fala com às vezes uma linguagem, até a gente entender a linguagem, até a gente alinhar essa parte das pessoas, demora um tempo. Até para a agência conhecer esse tipo de negócio, porque cada nicho é um nicho específico. Então, sempre é bom que vocês traziam informações para a gente e é sempre bom que, por exemplo, a gente tenha esse alinhamento. e uma coisa que até a gente conversou esses dias, que muitas coisas vêm de lá de dentro, muitas das demandas, até dos pedidos de vendas, você comentou esses dias comigo, sim, sim. Muitas das vendas vêm de... A empresa, ela sempre vai ser o especialista no mercado que ela está inserida. E vocês são empresas especializadas em marketing. Então, tem que fazer casar, tem que fazer funcionar. Então, a gente tem que trazer as informações de mercado, as informações de tendências, do que está vindo, o que tem de novidade, do mercado e vocês trazem o que tem de novidade dentro do marketing, porque o marketing também se atualiza o tempo inteiro. Então, isso é muito interessante. Até hoje, a gente está na parte de implementação do CRM, é uma ferramenta essencial, eu acho, internamente. A gente está estruturando ainda, está começando a acontecer, mas já dá para ver o potencial dessa ferramenta. Então, essa parceria que a gente criou, querendo ou não, a gente estava num processo de ganhar um pouco mais de dinamicidade interna e vocês vieram para colocar um pouco mais ainda de dinâmica em cima disso, com ferramentas, com análise de mercado, com algumas análises que vocês fazem que até então a gente nunca tinha parado para fazer. Então, é uma coisa bem interessante, assim, porque tem que ganhar dinâmica, tem que estar mais dinâmica, tem que estar analisando o mercado, olhando para o mercado e entendendo o que o mercado precisa, o que o mercado quer naquele momento. Perfeito, até a gente participa, algumas vezes a gente participou até de algumas reuniões que a gente faz lá, a gente participa até fora do digital, alguma dica ou outra, seria bacana talvez a gente fazer isso, porque sugestões surgem a todo momento, então, com esse know-how que a gente tem às vezes de um outro cliente que nos passou uma informação, não o cliente do mesmo nicho de mercado de vocês, mas que às vezes se adequa em um nicho de mercado totalmente diferente de vocês, a gente consegue adaptar para o nicho de vocês, então, isso é bem bacana. Aí a gente falou de CRM que a gente está implementando, o CRM é legal que a gente consegue visualizar realmente o que está sendo aberto de oportunidade, como a gente está implementando ainda, está em uma fase de implementação, é bacana, mas hoje tudo dentro do CRM, dentro da Laude, por exemplo, lá teve uma venda direta da internet, a gente consegue saber quem foi, quem foi que atendeu, qual que é a oportunidade, é 15 mil, é 20 mil reais, é 500 reais, qual que é o vendedor que está levantando isso, porque é bem bacana para que a parte gerencial também da empresa saiba quem que é, por exemplo, o Vili vai querer saber quem que é dos vendedores lá dentro da empresa, não vou falar mal deles, porque vai que eles estão aí, estão ouvindo nós aí, mas assim, a parte gerencial de cada empresa vai querer saber como é que estão os vendedores, quem é que está vendendo, quem é que está abrindo oportunidades, e até uma das métricas que a gente tem de fechamento, para ver que tipo é cada vendedor, é uma das coisas que a gente está... Assim como os clientes têm perfis diferentes, os vendedores também têm perfis diferentes, então alguns vendedores são mais construtivos, alguns vendedores são mais expansivos, mais ativos dentro da venda, então são perfis diferentes que atendem públicos diferentes, então isso tudo são análises que a gente conseguiu fazer e está conseguindo fazer a partir de metas, indicadores, agora o CRM vai permitir a gente aumentar ainda mais essas análises em cima desse ponto. Bacana, show de bola. Falamos aqui sobre público-alvo, personas, sobre alinhamento, é legal a gente também falar que aqui a gente faz toda vez uma reunião mensal, né, Vili, para alinhar isso, porque que nem a gente estava conversando antes ali, é tudo a questão de alinhamento de nós dois, por exemplo, a gente não tiver uma comunicação bacana, não tiver uma plataforma que a gente consiga se falar, a gente não vai conseguir trocar uma ideia com vocês bacana, às vezes falta uma coisa ali, a gente consegue falar rápido numa reunião, a gente consegue vir com ideias também novas na reunião, até uma das coisas que você viu, que você identificou nessa última levada foi postagens de um tipo diferente, que vocês identificaram em outro cliente, vocês deram a sugestão para a gente, a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, começamos a ter resultado também sobre esse outro tipo de postagem que a gente estava fazendo propriamente nas redes sociais. É, o próprio marketing, o embalde marketing como eu estava falando antes, é muito teste, né? É testar, o mercado não é uma ciência exata, mas tu consegue testar e ver como ele reage de acordo com alguma outra coisa que tu faça, né? Então, é por aí. Beleza, Vili, vamos chegando aqui ao mais um fim, aquilo acabou a nossa pauta já aqui, chegando ao fim de mais uma das nossas lives, hoje a gente estava aqui com a Loud Home, um dos nossos clientes, aí já está há bastante tempo na carteira, uma parceria de sucesso, aí que está atraindo bastante leads, bastante vendas, bastante futuramento, aumentando o faturamento, e a gente tem meta para esse ano mais audaciosa, né? Com certeza. A gente, cada ano, a gente sentou agora no início do ano para discutir o que a gente vai ter de meta para esse ano e a gente tem uma meta audaciosa, a gente vai alcançar, a gente vai ter retorno junto, né? Pessoal, para você que se ligou, a gente sempre tem aquela consultoria que a gente oferece todo o fim de live, né? Para você que sempre está aí nos escutando, nos vendo, a gente libera sempre duas consultorias de marketing, até ontem a gente deu uma consultoria de marketing, super show de bola com o pessoal ali, aqui de lajes mesmo, mas lembrando que a gente já deu consultoria também para o pessoal de fora, não precisa, ah, porque eu não sou de lajes, a gente faz via call, gente, a gente não tem, a gente é digital, então, a gente vai deixar o link aí, páginas.landesagenciaweb.com.br barra consultoria, a gente está liberando duas consultorias de marketing para que a gente entenda um pouco da empresa de vocês, ah, como é que está o marketing atual, a gente vai passar por tudo isso, um pouco o que a gente falou, a gente vai falar, vocês têm planejamento estratégico agora, vocês não têm, né? Como é que é? O que a gente precisa fazer? Qual a situação atual do marketing? Como é que é o marketing estratégico de vocês? Se você já está em um nível mais alto, a gente vai entender também, ah, eu tenho uma equipe de marketing aqui, a gente pode trabalhar em conjunto também para ser, para ser aí um apoio para cada um de vocês, beleza? Então, a gente está liberando aí, lembrando que são só duas, então, as duas primeiras pessoas que se cadastrarem aí e converterem, é, vão ser os sortudos da vez. Nosso próximo webinar é o que o seu site precisa para gerar mais clientes, então a gente vai falar, ah, eu tenho meu site aqui, meu site não está gerando lead, meu site não está convertendo, o meu site não vem mais formulário de contato, então a gente vai falar um pouco sobre o que você deve fazer para o seu site gerar mais clientes para você. Vili, para encerrar, aqui eu tenho uma última pergunta aqui, o que você recomenda para uma empresa que chegou no, como a Laude chegou aqui para a Landes, antes de, de, o que você recomenda para começar o trabalho de marketing dentro de uma empresa? O que você falaria para essa empresa que nesse caso vai entrar aí? Eu acho que de nada adianta tu querer fechar, começar, se inserir com marketing, coisa, se você não tem um propósito, se você não tem um posicionamento de mercado. Primeiro você tem que entender quem é o teu cliente, entender como o teu negócio funciona, como que é a dinâmica desse teu negócio, coletar dados, levantar dados de onde conseguir e criar uma identidade, criar o porquê que a empresa existe, porquê que a, aquele negócio ele existe, qual é o propósito, o que ele vai atender. E você ter metas, indicadores, você conseguir mensurar o teu resultado, conseguir falar, eu quero chegar ali, eu quero chegar lá. Então o marketing vai fazer parte dessa estratégia de como chegar lá. Mas eu acho que primeiro a pessoa tem que saber aonde que ela quer chegar para ela conseguir... Não adianta ela falar, eu quero vender mais, isso aí todo mundo quer. Isso é só a consequência do negócio. Com certeza. É muito estudo, estudar o negócio, entender o negócio, coletar dados, informações, às vezes vai levantar dados que não vão ser úteis, às vezes vai fazer uma estratégia que também não vai dar resultado, mas é tentativa e erro, é tentar, tentar e... No próprio marketing a gente tenta muitas vezes e às vezes não dá certo, porque é teste A, B, a gente fala. E uma outra pergunta que eu tenho agora antes para que a gente encerre, para a Laude, o que o futuro reserva? É um futuro bem promissor, eu espero. Para os próximos três anos aí temos uma... A gente vai lançar um e-commerce esse ano, em 2019, esperamos obter bons frutos dessa parceria com a Landis e sempre tentando inovar, sempre tentando buscar mais mercado, vamos cair de cabeça na parte mais digital um pouco agora, é um outro negócio, é uma outra... É totalmente diferente do negócio que a gente tem hoje, a parte de estruturação, mas vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. Para você que quer acessar o site da Laude Home, a gente não falou ainda, mas para você que quer acessar dentro do site da Laude Home, você consegue ver todas as redes sociais deles, até o próprio site, entender um pouco sobre a loja. Hoje a gente não tem a parte de e-commerce, que é o que a gente vai entrar de cabeça, mas pessoal, se puder colocar o link aí para nós, é laudehome.com.br ou dá para acessar também aí do teu celular ou do seu navegador, enfim. Então, para essa parte de e-commerce a gente pretende chegar de cabeça e vender para o Brasil todo, né? Vender para o Brasil todo. Hoje a gente já tem bastante gente de todo o país, mas eu acho que quando a gente partir para o e-commerce essa coisa automatizada vai ficar bem bacana, Com certeza. Beleza? Algum agradecimento, alguma coisa? Quer deixar um abraço para o pai, para a mãe? Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui expondo como foi feito todo o trabalho, trazendo um pouco da loja também, uma loja que está aqui na Serra há bastante tempo já, então agradeço a oportunidade, agradeço a parceria também que a gente fechou nesse tempo e que ela alavanque muito mais. Com certeza, isso eu tenho certeza. Pessoal, a gente chega aqui então ao final de mais uma ao vivo aqui com a Lantz, hoje a gente falou como fazer marketing para o seu nicho de mercado, a gente abrandiu um pouco sobre tudo desde o planejamento estratégico até como é que é que funciona com a Lantz e como é que é que funciona com o cliente real mesmo para que vocês entendam como é que você pode e esperamos que tenham ajudado em alguma coisa, algum insight, alguma coisa que lembre você e deixando o convite eu fico no abraço aqui para vocês deixando o convite para a nossa próxima que é o que o seu site precisa para gerar mais clientes. Agradeço a presença do Ville que pôde deixar um pouco desse tempo dele para vir falar com a gente e sempre a nossa parceria continue aí junto com a Laude Home. Para você que não conhece a Laude Home ainda que é difícil não conhecer porque está bastante tem uma presença digital bem bacana aqui na Serra Catarinense e para você que não conhece que é fora de Santa Catarina acessem laudehome.com.br a loja é super bacana para quem quiser visitar aqui em Lages ela fica ali na Belisario Ramos então ali onde é que abriram a avenida ali agora mudou um pouco o trajeto ali né a avenida está subindo para o centro agora isso isso beleza e ela sempre bem iluminada ali vai piscando ali as LEDs ali né o pessoal conhece o pessoal conhece beleza gente um abraço então a gente deixa fica aqui por mais uma live do Land's Academy até semana que vem quando a gente vai falar de o que o seu site precisa para converter mais valeu um abraço e até a próxima semana tchau 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 tchau